Salve, salve pessoal! Tudo bem? Mais uma vez aqui, Persir da Geografia, com você, na correção dos vestibulares de São Paulo, dentro do bloco de Geologia. Hoje vamos resolver a questão de número 10 do vestibular da Unicamp. Questão aberta lá do vestibular da Unicamp, questão de número 10, 2015. Bora lá? Vamos lá, o texto. A questão fala que a água utilizada para os mais diversos fins não provém apenas dos reservatórios aquáticos que se podem ver, rios, lagos, lagoas e etc. Mas também fazem parte dos recursos hídricos, os aquíferos, importantes reservatórios subterrâneos que são responsáveis pelo armazenamento da maior parte da água doce disponível para o consumo humano. No estado de São Paulo, por exemplo, os aquíferos têm importância significativa, pois abastecem quase metade do território estadual. A Unicamp te perguntou aí, letra A, o que é um aquífero? E qual o seu processo natural de formação? E a letra B? Explique como as águas superficiais, rios, lagos, lagoas, relacionam-se com as águas dos aquíferos e aponte um tipo de atividade econômica que faz intenso uso das águas do aquífero Guarani, especialmente nos períodos de estiagem. Beleza? Então vamos para a letra A. A letra A pergunta, o que é um aquífero? O aquífero corresponde às águas subterrâneas, geralmente associadas às estruturas rochosas. Muito importante você lembrar lá nas nossas aulas que a água tem um caminho. Então, ela vem da precipitação, ela cai no solo, ela infiltra no solo, infiltra é quando ela penetra no solo. Ela vai se deslocar no solo, que a gente chama de percolação, até chegar na interface, no contato do solo com a estrutura rochosa. Geralmente as rochas são impermeáveis e nesse contato a água vai acumulando e vai saturando o solo de água, formando o que a gente chama de lençol freático. No caso dos aquíferos, a água consegue, além de infiltrar, além de percolar, além de formar o lençol freático, ela vai adentrar na estrutura rochosa. Então, nós temos algumas situações geológicas que vão proporcionar a infiltração dessa água na estrutura rochosa. A principal delas, a presença de rochas porosas, como é o caso do arenito. O arenito é uma rocha sedimentar formada pela litificação, ou seja, pela consolidação de antigos grãos de areia. Então, esses sedimentos arenosos foram colando e deram origem ao arenito. E o arenito tem uma característica marcante, que é a sua porosidade. É um tipo de rocha que a água consegue infiltrar. Alguns geólogos chamam de rocha esponja o arenito. Então, geralmente em regiões onde nós temos muito arenito, principalmente as bacias sedimentares, como é o caso do interior do Paraná, que nós temos a formação Botucatu, Botucatu, repleta de arenitos, nós temos essa maior facilidade para a infiltração da água e a formação desses aquíferos. Então, quando a letra A pergunta o que é um aquífero, são águas subterrâneas associadas a quê? Associadas a estruturas rochosas, geralmente porosas. E como ocorre o processo natural de formação? Através da infiltração da água, da percolação da água pelo solo e da infiltração da água nessa estrutura rochosa. Tá bom? Podem ocorrer aquíferos também em rochas fraturadas, como você tem guinaice, granitos. Quando a rocha é fraturada, a rocha, você tem fratura, é rachadura em rochas. E a água pode acumular nessas fraturas rochosas. É o que a gente chama de aquífero fraturado. E nós temos aquíferos também, que são os aquíferos carbonáticos, ou seja, aquíferos em rochas calcárias. Porém, a água não tem muito boa qualidade em função dessas rochas carbonáticas sofrerem dissolução. E essa água apresenta uma alta concentração de sais, o que a torna imprópria para o cultivo humano. Mas, de qualquer forma, nós temos águas subterrâneas em rochas carbonáticas, nós temos águas subterrâneas em rochas fraturadas, porém, nós temos principalmente águas subterrâneas em rochas porosas, em rochas areníticas, como eu falei, respondendo a letra A, tá bom? Então, esse processo natural é através da percolação da água, chegando até a estrutura rochosa e saturando esses poros da rocha com água. Agora, a letra B pede para explicar como as águas superficiais se estabelecem em relações com as águas dos aquíferos. Você tem que lembrar que as águas dos aquíferos, em alguns locais, elas podem alcançar naturalmente, por pressão. E quando você tem o afloramento dessa água subterrânea, você tem a formação de nascentes. A nascente é o afloramento dessas águas subterrâneas. Pode ser o afloramento de um lençol freático ou de uma água diretamente do aquário. E essas águas, quando afloradas, elas são fundamentais para o apoiamento, para a retroalimentação de rios, lagos e lagoas. Então, a relação é essa. É baseada na relação cíclica de retroalimentação desses sistemas aquosos superficiais. Porque a água que entra para o aquífero, ela está naquele estágio do aquífero. Mas, em algum momento na sua história geológica, ela vai voltar ao hidrológico. Já o restante da letra B, pede para a gente falar de uma atividade econômica que faz intenso uso das águas do aquífero Coralim, especialmente nos períodos de estiagem. Lembra que o enunciado fala de São Paulo. Em São Paulo, nós temos o clima tropical. O clima tropical, nós temos o verão chuvoso, o inverno seco. Durante esse período do inverno seco, que vai aproximadamente de junho até setembro, outubro, nós temos baixos índices pluviométricos, porém, no interior de São Paulo, com atividade agrícola muito forte. Então, durante esse período, a agricultura faz um uso muito intenso dessas águas subterrâneas para irrigação de suas atividades, o que garante uma produção constante durante todo o ano. No interior de São Paulo, chama atenção aí principalmente para as grandes lavouras de cana-de-açúcar, que utilizam águas subterrâneas para irrigação. Interessante que a questão deixa, ela faz essa puxada aí no período da estiagem. Então, é importante você saber que é o clima tropical. Um outro lance que a gente chama atenção, que recentemente, na década passada, na década de 10, São Paulo, entre 2014, 2015 e 2016, teve sérios problemas com questões relacionadas à água. Foi a famosa crise hídrica de São Paulo. E, nesse contexto, a utilização de águas subterrâneas no estado de São Paulo, ela se intensificou mais ainda, o que põe o leque para outras questões. Por quê? A partir do momento que você tem uma utilização de águas subterrâneas, ou seja, um aumento do uso muito rápido, em descompasso com o tempo de alimentação, que é um tempo muito lento, para a água da superfície chegar até esses aquifros mais profundos, pode levar até dezenas de anos. Então, se a utilização, a retirada, não foi igual à recarga, nós podemos ter um descompasso. Esse desequilíbrio pode causar um uso excessivo desses aquifros e, consequentemente, o fim dos mesmos. Tá bom? Outro ponto que merece ressalva, que pode ser abordado também, como os aquifros estão dentro do contexto do ciclo hidrológico, contaminações do solo na superfície podem levar, de médio a longo prazo, a contaminação também nessas águas subterrâneas. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço. Até a próxima. Bons estudos. E aí E aí E aí Tchau.